Olha os Ignition Mode Olha o grau de Perfeição dessas miniaturas Que tá no vidro Aqui não dá pra ver direito Olha as rodinhas Olha esse sucro aqui Vale o preço aí Ignition Mode Olha os GTA Aí tem escalinha Escala maior aqui Mano, que da hora Pirando essas miniaturas Trignation Mode Aqui em cima Os RX-7 E Supra roxa aqui Aqui em cima Aí tem piloto Tá génial Tchau E aí Obrigado.